Oi pessoal, aqui a gente tem o Tossiba, o Core i5, a primeira operação completa, tem SSD, claro, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, tem tudo, aparelho, mas bateria nova, ali tá a bateria velha, eu já vou tá fazendo o vídeo com a bateria nova, então vamos lá começar o vídeo, ah, e os alto-falante também é Kármán Kárton, então vamos lá começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas lembrando, ele está com a bateria nova, então vamos lá, só deixa eu regular o foco aqui, vamos lá, vamos ver se eu consigo, agora sim. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5 M480, primeira geração 2.67, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 128GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, você tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser descobrir, é só continuar assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo de inicialização, para vocês verem o que o SSD é capaz de fazer na máquina. Então está aqui, deixa eu começar a carregar o Windows, eu já aciono o cronômetro. Então vamos lá, pronto, começou a carregar o Windows, de olho no cronômetro, de olho na tela, e vejam isso, por isso que eu tento ensinar e passar o conhecimento para todo mundo, o que tem que ter um SSD, por que ele é tão essencial na máquina. Por que isso? Eu liguei a máquina, ela está prontinha para poder usar em apenas 13 segundos. Você já faz isso na inicialização, imagina usando a máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, lembrando, lembrando que é uma bateria nova, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e agora vamos testar a internet. Vamos pegar qualquer vídeo aqui. Acho que propaganda, é, começando. Passar para o próximo. Próximo vídeo. Próximo. Próximo. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente, dá uma olhadinha no vídeo, aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes, diferentemente da foto. Se tiver marca, é marca de uso, não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa, também está bem conservado. Ele já é esse designer aqui. Vamos ver se a gente acha alguma marca aqui. Não tem nada que eu possa estar destacando. Está bem conservado. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 2.0, entrada SATA, saída HDMI, entrada de cabo de rede e saída VGA. Ele tem suporte, mas não tem a placa de televisão. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E claro, participa das promoções como essa daqui. Sabia que só aqui você ganha um HD portátil de 500GB na compra do aparelho? É isso mesmo. É bem fácil. É só mandar um print confirmando que está escrito aí no meu canal do YouTube. Que no ato da compra, pronto. Você já ganha ele. Se tiver dúvida, eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhadinha no vídeo. E claro, não esqueça de enviar o print, se não esqueça de enviar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.